Bom dia, são 11h30, 11h16 da manhã, hoje dia 10 de janeiro de 2015, sabadão de manhã aí, estamos passando aqui por Mandirituba, Quitandinha, essa região aí da Polacada aí, aqui tá só batateiro aqui viu, cadê o querriacaranchinho aí que ficou antes me enchendo o saque e agora sumiu aí, então tá bom, pode ser, eu lembrando de Polaca, eu lembrei no tempo que, que nós é a polícia, que a polícia lá, trabalhava lá em Campo Mago, lá também tem muito Polaco né, e certa feita, era uma quinta-feira de manhã assim, recém tinha nascido o sol e tal, e tava ali fazendo um café, passando um cafezinho ali no quadro ali, de repente tocou o telefone, nessa época assim, ó pai, que, que tinha assim, era poucos recursos, não tinha celular, essas coisas aradas todas não, aí, o Polaco ligou lá na, no destacamento atendendo, bom dia Polícia Militar, bom dia Soldado Jair, falou, é da Polícia? Sim, da Polícia Militar? Eu queria que vocês viessem aqui em Baracom, aqui onde faz festa de batatinha perto da igreja, eu falei, mas o que aconteceu? Não é pra vir aqui ó, aqui ó, ontem cachorro latiu a noite toda, a gente que não é muito acostumada assim, de repente pensa que é algum bicho de mato que vem tentar pegar alguma galinha, algum pato, algum frango e roubaram corda, meu, de Baracom, falei, mas rapaz, que o seu, seu fulano, não lembro o nome dele, roubaram o que, do senhor? Roubaram corda, entraram no Baracom, levaram corda, nem nem picho burro, nem foi lá pra ver a cachorro lati, desculpa aí, aí, também sei o que fazer, fui lá pra ver, aí ele falou, mas onde é que é? Aqui em cima, perto de creche, onde tem Baracom, perto da rua ali, que fica onde tem aquela pasto verde ali, tem uma árvore, entra naquela estradinha, aí eu falei, mas rapaz, eu vou chegar mais, não dá pra ir mais, né? Não venha cá pra cima aqui, nós dá frango pra guarda, vem aqui, tem aquela franguinho que vocês podem pegar um frango, tá bom, né? Vamos lá. Aí chamou meu parceiro e tal, fomos lá e chegamos lá, né? Achamos o lugar lá, daí chegamos lá, tava lá o polaco, perto do Baracom, ó. Ela falou, o que aconteceu? Não, ontem de noite, assim, minha toda tava meio muito escuro, porque tava porque chovendo, né? E de repente, cachorro fica latindo, latindo, latindo noite toda, perto de Baracom. A gente nem vê um fuego, ó, porque cachorro é um bicho puro, né? Até late qualquer coisa de noite, né? De repente, poderia até ser um bicho do mato, querendo pegar alguma galinha, algum frango, algum pato. E nem foi ver Nene morrendo de preguiça pra levantar, pra ver o que é, né? Não foi Nene picho burro. Hoje até manhã, quando vem aqui no Baracom, pra tirar leite e dá de comer pros bichos, abre Baracom, não tem mais corda, levaram corda daqui. Ah, mas esse é o fulão, a corda, é Nene picho burro. Vem aqui, mostra lá pra guarda onde tava o bicho. Fala, mas o que que foi? Eu fui entrando ali pra dentro do Baracom e tal. Fala, olha só aqui essa corda, ó, levaram tudo, levaram corda, levaram um saco de fijão, não tem mais nada aqui. Nene picho burro não levanta de noite pra ver cachorro latindo, morando de preguiça. Ah, mas se eu vou andar, vamos acordar, tá? Mas tudo bem, a gente vai registrar a ocorrência aí e tal, né? De repente se a gente vê alguém ir pra estrada e alguma coisa vendendo ou carregando alguma corda, a gente acorda e vê o que acontece. Não, não, essa corda não entende, a corda até pode ficar com corda. A nós só cria vaca que tinha ponta de corda. Levaram vaca nossa que tinha na ponta de corda, levaram com feijão, levaram leite e tudo, agora não tem mais vaca pra tirar leite. Só ficou a outra que ainda não tá dando leite. O polaco tava bravo pra gente levar na vaca dele. É verdade, isso aí parece piada, mas é verdade. Nene picho burro, venha cá. Agora vai com guarda lá pra telecacia pra fazer queixa. Pense que não pode fazer nada. Ô pia bicho burro, preguiçoso, acorda piada, vamos lá com a guarda. O polaco velho tava bravo com o piado dele, queria bater ele no piado, que o piado não levantou pra ver os cachorros, entendeu? Falou galera, um abraço, até mais.